Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu tô indo na casa do vizinho ali, o patrão do neném, o Arildo. Caiu uma vaca dele lá no brejo, atolou, e não é lá, vai ajudar a tirar ela. Aí se der certo, nós vamos gravar pra vocês verem. Deixar a Lu fazendo os queijos, e rolar, porque não pode demorar muito tempo, o tempo aqui tá frio, ela tá dentro d'água, se demorar muito tempo, depois ela não levanta, né? Vamos juntar uma turma lá, ver se nós tira ela. É, meu estabilizador de imagem no carro funciona só, acabou. A minha mordinha de palmeira ali, gente, ó. De lá. E as de cá, ó. Ah, que bom, hein? Epa, que hoje tá fechado, mas tá um calor danado. Vinhas demais. Isso aí, não vai gravando a estrada, gravando a natureza pra vocês. Tem um reflexo nesse vidro meu, aqui tá muito ruim. O paninho do limpar o para-brisa. O paninho do limpar o para-brisa. Eu nunca gravei eu descendo lá pra casa do Arildo, não, né? Eu vou gravar a estrada descendo pra lá pra vocês. Ó. A vaquinha na estrada aqui, ó. Viu? Isso aí é uma vaca do Arildo. É, esse gado, esse gado, essa semana eu vou... Era de Chico, não sei se você percebeu. Essa semana eu vou almoxar umas ali pra ele. Eu almoxei três outro dia, mas a chuva não deixou. E atrapalhou. Aí, descendo pra lá... Aí, descendo pra lá... Ali, a Siriema... Ali, a Siriema... É pra mandar gravando por isso. A gente vê uns trens bem pertinho, né? Siriema... Principalmente quando ela tá de filhote. A gente chega bem pertinho dessa. Aqui, gente, é bem pertinho da cidade. Pra vocês terem uma noção, ó. E a parte daquela moita... Uma garra bem alta lá, ó. A gente vê a outra cidade. Bom, mostrei a cidade pra vocês. Agora eu vou mostrar a chegada da casa. Aqui nessa fazenda tinha uma represa. E essa represa, sua iu, ela ficou um bom atolador de vaca, viu? Nenê, dê essa ali e tira aqui a corcheira pra nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, a vaquinha tava socada dentro desse barro aqui, ó Aí nós conseguimos tirar ela Agora vai levando ela pra porta E aí, nenê Você ajudou a tirar a vaca? Bem que eles falam que a união... É, como é que é? A união faz a força, né? A galera não sujou de barro, não, ué? Ah, o Luís tá... Ô, Willis O Luís tá muito limpinho, vamos sujar ele? Eu acabei de tomar banho Ah, não, ué? Vamos atolar ele Vamos Não, vamos não Depois você atrapalhar ele Tem que fazer igual a pessoa vaca Vai ter que amarrar o laço nele pra arrastar, né? Ai, que vida boa Deixa eu ver E aí, você é vida boa, filho? Um pouquinho Hã? Não, mas isso é coisa toda, filho Isso é da vida É É É E aí, Luís Aqui pra barro tem um lugar que atola Com a vez Os bezerros aprendeu a passar ali, ó Sai pra lá Atolou três Num dia só, atrás do outro Aí eu fui deitando Eu fiz o caminho, sabe? Aí foi maciando O Barros que passou na frente Foi maciando Os que veio atrás Era mais pesado Só que a sorte Que eles atolou na hora de voltar Eu fui deitando no capim Pra dentro do lugar Ele levantou aí, ó Desatolei esse Olha lá, vaquinha Hã? Tem um poço pra cima ali Que você tava falando? Tem, ali pra cima Tem um poço ali Ele deve encobrir o nóis umas duas vezes Olha lá, vaquinha, gente É aonde não furiou Da represa Olha lá, vaquinha Cadê a vaquinha? Vaquinha não Lava um monte de barra ali, ó Olha lá, vaquinha O estampou ela Mas não ajuda Ela me levantava, não A vontade Ela tava pouca Força Daí que a veia Ela fez muita força também, né, Luísa? Aí desanima, né? É, na hora que ela tava sozinha, né? É, e você viu que ela quis Na hora que ela viu Que nós ia ajudá-la Não era que estranhe Você vê Que você põe a mão Ela Falei, opa, eu quero Vou aceitar a ajuda deles Pelotinha de barro Ela era preta, né, Nenê? Ela era preta Ela que deu uma chuva Ela fica preta de novo A vaquinha, gente Pra esposo do Zerrinho amar Olha ali no pé da árvore Tanto de merrinho que vai voar, gente Faz preto merro, ó Olha lá, vocês verem Que coisa mais bonita Eu acho bonito Ei Aô Ei 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 Vocês, vai pra vocês Eu tô em casaco É custoso Agora que vai apartar Essa, ela vai embora Tem base Pimenta 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 Opa Caminhinho Que eu fui passar Raca, vem Vamo Fazer beber água Opa Mascaranha Garça Raca 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 Aca, sou preguiçosa, ai, gasta, amo, oi, cacique. Gravando algazarra do piquito, ó. Pô, bicharadinha amava, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Muito lindo, não é, gente? Olha lá. Aí, mas é bom, viu? A natureza ficou bonita e a imagem desse aparelho melhorou muito, né, gente? Realmente, agora tá dando gosto de gravar, né? Porque a imagem é muito nítida, né? Olha a amizade desse dono. É, ficou muito bonito, viu? É, ali, tive um botão. Parece que o celular é até mais bonito que o natural. Pessoal, vou encerrar esse vídeo mostrando pra vocês aqui. Pessoal, então é isso aí. Mais um vídeozinho que deixado pra vocês no canal hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. A vaquinha roxa ali assistindo, ó. É, ative o sininho aí pra receber as notificações, né? E é o seguinte, gente, ó. É, eu tô chegando nos meus 18 mil. 20 mil promessa, né, gente? Vou pintar minha casa. Gente, teve alguém aí. Alguém, eu queria contar pra vocês o seguinte. É, teve alguém aí que disse que... Quer dizer que... Se eu não chegar a 20 mil, eu nunca vou pintar minha casa? Não precisa de fazer... Não, velho. Isso é uma brincadeira que eu fiz com vocês, viu? Que eu já tô com esse plano. É, como eu já expliquei pra muita gente, eu sou sozinho pra mexer com tudo, pra correr atrás, assim, de servir um vizinho, de servir um filho que precisou, eu vou. É, um vizinho com energia deu problema, eu vou lá arrumar. Que uma água não tá funcionando, eu vou lá arrumar. E cuidado da minha obrigação. Esse é minha meta, você entendeu? Vocês entendem como é que é o negócio? É porque a gente é assim. A gente é pra servir os outros, né? Nesse mundo a gente tem que ter utilidade. E eu acho que a utilidade do ser humano é essa. É servir quem precisa, né? Mas eu acho que agora... Eu vou terminar a minha área nesse meio de prazo. E eu terminando a minha área, a minha meta agora é terminar a área e depois fazer a pintura da casa. Depois vem garagem. Tem muitas coisas que eu preciso fazer aqui. Pra tampar meu carrinho. Certo? Mas assim, eu vou estipulando metas, né? E essa aí foi uma delas, que eu fiz uma brincadeira. Quando eu enterar meus 20 mil, eu vou estar pintando a casa e filmando pra vocês. Wilder, você tá vendo? Você tá sujando? Bah! Mas então é isso aí, gente. Primeiro que essa pessoa, provavelmente, deve estar achando que o meu canal não vai crescer. Espero sim que Deus ajude, que ele cresça. mas se não crescer também, se não for essa vontade de Deus, pintar a casa eu vou. Mas assim, eu tenho certeza que ela vai chegar lá e eu vou conseguir também estar pintando a casa, né? É um apelozinho aí que a gente deixa que, como se diz, a pessoa deixa a gente pra baixo, né? Quer dizer que você não chegar a 20 mil, você não vai pintar a casa? Pintar a casa... Ah, ainda falou assim, pintar a casa é coisa necessária. Não precisa te fazer isso em canal, não. Olha só. Mas tá bom, né, gente? Eu agradeço a todos que têm a paciência de estar assistindo meus vídeos, de estar aí comentando. Gente, eu levanto de manhã, põe esse vídeo no ar e fico doidinho pra ver os comentários e ler porque vocês interagem comigo, me animam. É uma gratidão muito grande que eu tenho por todos vocês. Não pelo dinheiro que o pouquinho que eu tô recebendo, assim, aliás, receber não, tá lá, nem não recebi ainda, tá? Mas, pra mim é assim, isso é uma... é uma interação com vocês. Tanto vocês interagem comigo, como eu com vocês, passando esses vídeos pra vocês, né? Não vou dizer assim que... É óbvio, já falei várias vezes, eu ter os likes, e receber é ótimo, porque eu posso dar mais conforto pra família, pra mim, pra todos nós, e posso estar melhorando mais o meu canal, assim por diante. Todo mundo, quem não quer ganhar dinheiro? É lógico que quer, mas eu não vivo só pra isso não, viu gente? Você pode ter certeza, porque eu não vivo só em prol do dinheiro não. É... Eu vivo mais pela amizade, pra mim a amizade vale mais do que dinheiro, e eu tenho vocês escrito, é... como amigo mesmo, vocês podem ter certeza. Eu faço tudo assim, pra estar respondendo vocês, na medida do possível, que eu puder estar fazendo, é uma pergunta que vocês me fazem, se eu souber responder, eu tenho o prazer de responder, mas é isso daí, gente, um abração a todos, não enrola vocês mais não, chega? Um abração a todos, e até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui!